com o Picuruta Salazar, né? Exatamente. Essa aí é uma foto bem recente minha com o Picuruta, ali que ele também anda com algumas pranchas do Marcelo Carneiro, que faz a Carneiro Surfboards. Foi um dos caras que, de certa forma, ajudou a fazer todo esse movimento de biquilhas e tu, enfim, voltar à ativa, né? Eu já estava de olho nessa história também. Eu que sempre fui avesso a coisas de duas quilhas, acabei me tornando um grande adepto, muito por conta dele. Que ano foi isso, essa reformada da biquilha? Cara, há uns... Olha, quase dez anos atrás, porque eu ainda trabalhava, eu fazia o Hardboard, que era aquele especial da revista Hardcore sobre pranchas, e ali eu comecei falando sobre a história da biquilha, e aí depois, no ano seguinte, o Marcelo veio com a questão de produzir aquelas old school fish, como a gente usava ali nos anos 70, 80, e aí, tá aí o Matu, enfim, também, essa muito mais parecida com as pranchas do Mark Ischers, essa foi a que o Saulo acabou usando, quando esteve aqui comigo, essa do Shaper Neco Carboni, também um grande amigo. Amigo.